Sabemos que o senhor Bill Gates nunca foi fã das criptomoedas e inclusive já fez duras críticas ao Bitcoin falando que não tem lastro, não tem valor nenhum, não serve pra nada, é um bando de idiotas comprando e outros idiotas ou no mínimo enganadores vendendo. Só que agora parece que a situação tá mudando um pouco, olha só, o cara já tá aí dentro dos planos ou envolvido com os planos para produção de uma carteira de criptomoedas e pior, né, e pior que isso. Com isso a gente já pode até supor que de repente ele não tá desenvolvendo aí uma própria alternativa, uma própria criptomoedas, daí já é mais especulação, mas vamos entender exatamente esse ponto. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E ainda você ganha 5 dólares para se cadastrar se você fizer isso até o fim desse mês e fazer aquela verificação de documentos, né, mandar o documento, for aprovado e tudo mais. E não é pegadinha, você te diz, ah, ganhei 5 dólares aqui para usar nas taxas, ah, é para testar não sei o que, não, você faz o que você quiser, de verdade, não tem pegadinha, tá? E você fazendo tudo certinho até o fim do mês, você recebe até o dia 7 de abril esses 5 dólares na conta, tá bom? Então, tendo dito isso, vou compartilhar com vocês aqui a ideia aí, cara, impressionante, né, como as pessoas mudam de ideia, fingem que nada aconteceu, olha só, a Microsoft não pode ser o primeiro, pode não ser o primeiro nome que vem à mente quando se trata de blockchain, ainda assim a empresa experimentou tecnologia, a tecnologia por muitos anos, De acordo com capturas de tela compartilhadas no Twitter por AlbaCore, pseudônimo de um pesquisador de software da Europa, a Microsoft adicionou um código que integraria uma carteira de criptomoedas não custodial ao navegador Edge padrão da empresa. As capturas de tela compartilhadas por AlbaCore mostram uma interface de usuário para uma carteira de criptomoedas, um explorador de aplicativos descentralizados, um feed de notícias e a capacidade de comprar criptomoedas por meio da Coinbase e MuPay. O aprimoramento já está embutido nas versões recentes do navegador Microsoft Edge, mas está oculto e não pode ser acessado pelos usuários. AlbaCore adverte que a Microsoft constrói e testa muitas coisas que nunca chegam a ser lançadas de fato, abre aspas, o time Edge é o rei de jogar todas as coisas imagináveis na parede para ver se gruda, diz o pesquisador. A lista de recursos de truques obsoletos que eles tentaram e eventualmente removeram é bastante longa, mas assim, AlbaCore, mesmo assim, né, o AlbaCore, ele diz que a carteira Edge funciona corretamente, abre aspas, Considerando que consegui usá-la muito bem, imagino que um lançamento não esteja fora de questão. Isso ele passou para o pessoal do Decrypt, tá? Eu esperaria que, se fosse um pequeno teste, eles não se importassem em implantar os serviços na produção. Então, olha só, que irônico, né? Então, não tem nem como os caras falarem assim, não, a gente nem pensou nisso. Ah, foi um engano aqui. Vocês, por engano, teriam colocado uma carteira, ou no mínimo uma conexão com carteira externa de criptomoedas no navegador? É uma pena que a Microsoft está fazendo isso só agora, ou pensando nisso só agora, porque foi só nessa versão mais recente do Microsoft Edge que eles colocaram esse implemento que daria, posteriormente, tal possibilidade. Então, é o mesmo problema que a gente está vendo aí em relação ao NFT. O Facebook, o Instagram, quiseram entrar no NFT, mas eles demoraram tanto, demoraram tanto que o negócio passou, né? E daí, o que aconteceu? Demoraram demais para entrar, quiseram farmar dinheiro em cima das pessoas, quiseram ser os espertões e demitiram toda a grade de funcionários que tinha a ver com o nicho NFT. Removeram as funcionalidades, um dia vai voltar? Acredito que sim. Mas, a questão é, essas empresas, eles têm times de analistas fantásticos e muitas vezes não conseguem enxergar o óbvio, enxergar o básico. Daí, eu quero ver com que cara o senhor Bill Gates, né? Criador aí da Microsoft, vai chegar lá e falar tão mal assim do Bitcoin. Peraí, mas se Bitcoin não é tão ruim assim quanto você fala, por que cargas d'água você está trabalhando com criptomoedas? E daí, que eu penso que o senhor Bill Gates, vocês sabem que ele é mais da canhota, mais avermelhado, né? E o pessoal do chat GPT, na verdade, o responsável pelo chat GPT, ele está disponibilizando aí uma moeda que tem a ver diretamente com a renda básica universal. Então, tecnicamente, você pode trabalhar o quanto for na sua vida, mas você ganharia a renda básica, entendeu? Ou renda única, universal, enfim, tem alguns nomes aí e a minha memória não é a melhor do mundo. Mas, então, isso é um projeto extremamente socialista, que abrange o mundo todo. Então, quem sabe a Microsoft, no fim das contas, está realizando essa integração, mas não para fazer algo relacionado ao nicho das criptomoedas com o qual nós o conhecemos, mas para fazer uma integração com um projeto maior que pode estar por vir. Eu não sei, sinceramente não sei se eles vão conseguir implantar isso daí, eu acho extremamente difícil. Só se tivesse um The Walking Dead ou uma crise estilo The Last of Us, um negócio assim, bem de Hollywood mesmo, uma invasão alienígena, um negócio muito doido, assim, para, de fato, as pessoas se submeterem a entregar toda a confiança de sua vida, suas esperanças e o seu ser ao Estado, ao governo. Mas, a gente sabe que certos planos existem, está aí a renda básica universal, né? O que o plano existe é um fato, agora a gente só questiona a viabilidade dele, né? E se, de fato, alguém vai conseguir implantar essa loucura aí. Mas, eu penso que pode ter uma conexão direta ou ainda uma conexão com um novo projeto que está por vir da Microsoft. E eu não duvido nada de nenhuma dessas possibilidades. A gente já chegou num ponto que, cara, o mundo está indo de uma maneira tão rápida. Olha só, você nunca tinha ouvido falar a respeito do chat IPT em tempos passados. A gente já viu em filmes a inteligência artificial interagindo, achava aquilo lindo e maravilhoso. Daí, de repente, chega esse negócio assustador que conversa com você como se fosse um ser humano que realiza vários, não todos, né? Mas, vários trabalhos intelectuais. É só você saber como conversar com a inteligência. E os caras estão lançando versão atrás de versão. A evolução disso tudo está indo muito rápido. E quem deu o pontapé inicial nisso tudo, que foram os criadores do chat IPT, essa história aí de inteligência artificial e tal, eles estão com esse projeto de renda básica universal. Então, eu não sei, mas eu não vejo um futuro assim tão bom para esse mundo. Então, se os caras conseguirem implantar essa loucura toda que está para acontecer, eu penso que a gente vai ter muito problema. Mas, no mínimo, a gente vai ter bastante problema só pelo fato deles tentarem fazer isso tudo aí, dependendo da agressividade com a qual eles vierem, tá certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido. Antes de ir embora, deixa um like aí, me ajuda bastante. E até mais.